Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou ótima, graças a Deus. E a você que está chegando, que seja bem-vinda. Pessoal, o vídeo que eu fiz de... foi de sábado. Eu montei o quadro errado, gente. Vocês me desculpem aí. Gente, felizmente eu não vi. Eu só vi que o quadro estava errado depois que eu fui ler os comentários de vocês, que disseram, você pôs um quadro errado. Fui lá, peguei o tapete, realmente o quadro estava errado. Não vou desmanchar, né, gente? Agora vai ficar errado. Fazer o quê, né? Porque você vai desmanchar tudo. Eu preferia fazer o outro tapete. Mas aí tudo bem, né? Mas aí vocês sabem que ficou errado. Aí vocês fazem certinho aí, viu, gente? Acontece que eu também não sou perfeita, né? Vamos fazer um outro diferente? Bem bonito, bem simplesinho, gente. Esse é bem simples mesmo, viu? Falei, deixa eu arrumar um modelo facinho, simplesinho, que não dá trabalho pra ninguém, que dá pra todas fazerem. Vocês vão ver como é simples e rápido de fazer. Então, vou só preparar a câmera e a gente já vai começar. Pessoal, vocês vão precisar, pra esse tapete, oito quadrados. Deixa eu acender aqui essa luz que vai clarear mais. Um pouquinho mais alto. Vocês vão precisar de oito quadrados, vinte por vinte. Isso aqui é pra fazer sobre base. Eu tô usando este TNT, gramatura 100. Mas pode usar qualquer tecido. Aí, a gente vai precisar de um quadrado. Esse quadrado meu tá quinze por quinze. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Eu tô usando esse preto com esse desenho. Então, a gente vai pegar isso aqui e vai colocar aqui, ó. Bem certinho aqui. Vocês vão ver como é fácil. Olha aqui. Vamos pôr aqui uns alfinetes, porque o quadro é grande e vai ter que pôr pelo menos dois alfinetes. Esse tecido aqui é um brinco. Agora, vocês vão precisar de uma faixa, de uma cor assim mais clara pra destacar. E vai precisar de quadradinhos. Essa faixa tá cortada com seis centímetros de largura. Esse quadradinho está cortado com seis também de largura. Seis por seis. Porque é um quadradinho, né? Seis por seis. Que a gente vai pôr aqui no cantinho. Já vou ligar a máquina, que a gente já vai começar costurando. Aqui, a gente vai pôr aqui esse quadradinho aqui. Certinho, ó. Vocês põem certinho pra depois ficar certinho. Vamos dar um retrocesso aqui. Pronto. Não precisa passar. Você só vinca aqui. Aí a gente vai pegar o lado de cá, que não tem nada, e vamos pregar aqui primeiro. Isso pode deixar meio centímetro pra costura, ó. Agora eu já vou cortar aqui certinho. Aí, gente. Por isso que eu já preguei o quadradinho aqui. Porque agora, ó, eu já viro aqui e eu não preciso tirar a máquina aqui. Eu já volto aqui e já vou pôr esse aqui. Ó, agora a gente vira pra cá. Vim com a costura deitada pro lado da gente. E vamos encaixar ele aqui, ó. Aqui, ó. Pra depois ele dar certinho. Vamos cortar essas sobras já. Olha aqui como ficou. Ficou assim. Agora vamos já passar uma costura em volta que já fica pronto. Aqui, ó. Vamos passar aqui uma costura. Essa sobrinha aqui daqui não tem problema. Às vezes é porque a gente corta o quadrado torto, então não tem problema. Vamos passar aqui uma costurinha aqui. Aí, esse lado de cá, se quiser passar a costura, pode. Mas não precisa, não. Porque a gente vai levar no ferro, vai passar. Prontinho. Tá vendo como ficou? A gente vai precisar de oito quadrados desse aqui. Agora a gente já vai levar isso aqui no ferro, vai passar pra já fazer a união dos quadros. Pessoal, agora já passei todos os quadros. Olha aqui, estão todos passadinhos. Agora é a hora da montagem. Como que a gente vai fazer a montagem? Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Esse primeiro vai ficar assim, ó. Esse aqui, nós vamos pôr o vermelho virado pra dentro. Esse aqui, a mesma coisa aqui, ó. Só que o preto pra baixo e o vermelho lá, ó. Tá vendo? Cantinho. Porque eu posso pôr... Não, só dá assim mesmo, gente. Então, vocês põem o vermelho pra cá pra bater cantinho com cantinho. E agora esse aqui, ó. Vamos virar pra baixo. Olha aqui. Tá vendo? Esse aqui formou o quadro. Nós vamos fazer dois quadros desse. Quer ver agora como é que fica? Esse aqui não tá pra cima? Esse aqui vai ficar a mesma coisa. Olha aqui. Pra cá. Esse pra dentro. Esse pra dentro também. Olha aqui que bonito que vai ficando isso aqui. E agora esse pra fora. Aqui, gente. Aqui. Olha aqui como que ficou. A gente tem dois quadros. Agora a gente vai unir esses dois quadros. Tá torto aqui, mas é porque falta de... Agora que unir fica certinho. Então, gente, agora a gente vai unir faixa por faixa aqui e montar os quadros. Aqui é um quadro e aqui é outro. Aí a gente monta os dois quadros. Então, depois a gente une os dois quadros e já leva na base. Então, vamos lá na máquina. Mas antes da gente ir na máquina, o que a gente faz? A gente põe aqui, ó. Alfineta, gente. Aqui primeiro. Antes de levar lá. Alfineta esses dois aqui pra vocês verem. A gente põe o alfinete aqui pra gente saber aonde é que vai passar a costura. Aonde é que põe o alfinete é o lado que vai passar a costura. Pronto. Esse quadro tá montado. Então, eu já vou agora alfinetar o outro e nós já vamos pra máquina. Pronto, pessoal. Agora eu já... Aqui tá um quadro e aqui o outro quadro. Tá vendo? Eu deixei os quadros separados porque aí a gente não tem como bagunçar. Tira essas linhas aqui, ó. Então, aqui. Onde que a gente pôs os alfinetes, olha aqui. É onde a gente vai passar as costuras. Então, já vamos ligar a máquina. Já vamos começar a costurar. Olha aqui. Tá certinho, ó. Se sobrar um pouquinho, já não tem problema. Isso aí depois a gente acerta. Então, já vamos lá. Onde que a gente vai passar? E aí 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 Ó, prontinho Ó, prontinho Olha aqui, ó Agora a gente vai levar no ferro E aí 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 Aqui que não tá certo, ó. Tem que ficar certinho. Senão depois não dá certo lá. Aí fica torto. Aí, ficou certinho. Aí, agora é só alfinetar. E olha como vai ficar bonito, gente. Agora a gente vai fazer o acabamento aqui em vermelho. Vamos alfinetar aqui. E a gente já prega. Aí, que a gente vai começar no meio. Então, tem que pregar certinho, alfinetar bem certo, um meio. Pronto. Aí, agora a gente já vira aqui pra poder pregar o centro. Olha aqui. Posso pôr tanto esse tecido vermelho. Olha aqui. Olha que lindo que vai ficar. Vou fazer assim. E aí, vou fazer o acabamento nesse aqui, ó. Nesse bege. Ou então, posso fazer no preto. Mas acho que eu vou fazer nesse bege. Acho que vai ficar legal. Então, vamos lá na máquina costurar. Pessoal, então a gente já vai começar a costurar aqui, ó. Vamos virar aqui. A gente já começa a pregar. E aí, a gente já vai por o acabamento. Quer dizer, por a moldura primeiro. Depois a gente vai pro acabamento. Então, vamos lá. Vou chegar um pouquinho mais pra cá. E aí, a gente vai pro acabamento. Se inscreva no canal 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 Então, Dona Celeste, um grande abração Para a senhora Muitas felicidades Muita prosperidade Tudo de bom para a senhora E um beijão no seu coração, viu? E a todos meus inscritos Eu deixo aqui um beijão no coração De cada uma E que fiquemos todos aqui E que ele abençoe a cada um de nós E até o próximo vídeo